A você que nos acompanha pelo programa Evangelho Diário, dia 21 de junho de 2018, quinta-feira, convido todos a ouvirmos com o coração aberto o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livras-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, é importante dizer que ao longo dos quatro evangelhos, nós temos vários ensinamentos sobre a oração. São Lucas, por exemplo, ensina que a oração deve ser constante e repetida sempre. Mateus já ensina que a oração deve ser interior e sempre com referência ao irmão. As duas mensagens, os dois ensinamentos não são opostos. São pontos de vista diferentes da mesma riqueza que é a oração cristã. No caso do evangelho de hoje, a oração do Pai Nosso, feita no silêncio do coração, em poucas palavras. E o ponto central, podemos dizer, desta oração é a referência entre Deus Pai e o irmão. Ao rezarmos o Pai Nosso, as mãos se levantam ao céu, mas os pés estão fincados na terra e os olhos devem estar voltados para o irmão. Seria uma contradição olharmos a Deus ao céu, mas não olharmos o que está do nosso lado, nos empenhar para o bem das pessoas. Então, a oração, gente, nesse ensinamento, deve nos abrir a vivência do amor fraterno. A oração que nos qualifica para viver o amor é uma oração que agrada a Deus Pai. Esta é a mensagem, entre outras, do evangelho de hoje. E que venha sobre todos vocês a benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.